A Dinoca é toda minha! Confusão na curva 3! Sai dessa, McQueen! Uma batida feia atrás dos líderes! Virou! Dinoca será para mim? Problemas, o rebel 3! Esquiva, McQueen! Há uma topada atrás dos cabos de carrera! Vamos lá em cita, McQueen! Vamos lá em cita, McQueen! Ah, 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 ah Não, 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 não. Júria, que tá a maria? Línguei me maquina aí Por que a coxa usvi na trácula? Vai não corsa a mule Mib jama 3. pulis Poelabigusa Jube avari otseviidute selja taga Vai não corsa a mule Vai já moja Cuidado, vai dar a dắt Eis, esse quê? Caramba, ele é conventional Tu WOW Música Música o 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